Olá pessoal, eu sou o Camilo da JC e eu vim aqui na intenção de explicar para os mecânicos a facilidade que tem do produto da JC e a intenção da JC é facilitar cada vez mais para os mecânicos e muito mais para os proprietários para ter uma economia, um custo-benefício. Então a JC tem um produto que é os pivôs da Kombi e eu vou explicar as facilidades que tem e os procedimentos que tem que ter para fazer esse serviço. Então nós vamos começar pela traseira da Kombi, explicando a altura dela padrão de fábrica. A fábrica recomenda uma altura de 59 a 60, que é a altura com o pneu original, da medida original e aqui nós estamos encontrando na medida aqui 59 e 8, então está dentro do especificado. Vamos para o outro lado. Também encontrado a mesma medida, 59 e 8 e o padrão é de 59 a 60 com os pneus original. Então essa Kombi realmente está com o facão traseiro perfeito, então a altura dela está normal. Nós vamos agora para a suspensão dianteira. Nós temos constatado que a perua normal, a cada 3, 4 meses, ela está mexendo em suspensão, cambagem e assim por diante. E quando muito, fazendo até a suspensão completa. E sem falar no incômodo de estar sempre engraxando, lubrificando, enfim, é um desgaste e que se não engraxar, não fizer isso, o dono dela fica no prejuízo, gastando até R$ 1.300, R$ 1.400 para fazer uma suspensão comum e durando, às vezes, até dois dias na oficina para fazer isso. O que a JC quer mostrar e oferecer? É um sistema de pivô que vai facilitar, ecologicamente correto, até o banho químico dele é ecológico. Ou seja, o produto da JC, depois de usado, de muito tempo usado, ele pode ser 99% reciclado. O custo-benefício se torna muito mais vantajoso usando o JC, que é um pivô, do que o tradicional. E eu vou mostrar para você o porquê, tá bom? Então nós vamos lá ver essas folgas que nós temos aqui. São folgas de desgaste que tem no embuchamento. Estraga pneu, a dirigibilidade dela fica difícil, volante pesado. É um carro que tem, por natureza, de passarinhar na pista. O passarinhar na pista é um carro que fica, uma dirigibilidade que não é constante. O cara tá andando e, de repente, ele dá umas fugidas, para a direita ou para a esquerda. E com esse produto, nós vamos ver que ele vai corrigir esses defeitos da Kombi. Se torna um veículo na condição de carro de passeio. Aqui do outro lado, nós vemos que a folga ainda tá pior ainda do que o outro lado, tá excessivo. Então, vamos ver que o defeito é realmente muito grave. Então, nós vamos começar a desmontagem e mostrar para os mecânicos a facilidade que ele vai encontrar entre fazer um sistema original e fazer o sistema da JC, que dá para ele, tanto para ele a facilidade de trabalhar, quanto para o dono que vai trabalhar e vai poder pagar as suas contas, tendo um custo-benefício muito mais eficaz. Bom, pessoal, esse é o sistema original que vocês estão vendo aqui. O pessoal chama esse pivô aqui de telefone, o outro chama de pivô, pivô superior, pivô inferior. Então, é aqui que dá a folga, onde dá o desgaste muito grande, que o pessoal tem que estar sempre lubrificando. Tá vendo essa situação aqui, ó? No outro sistema, isso é eliminado. Não vai usar mais graxa. Então, o dono da Kombi já vai não ter mais necessidade de engraxar essa parte da suspensão, porque o nosso pivô é blindado, então não vai afetar em nada. Então, tá aqui o sistema original. Daqui a pouco, você vai ver esse sistema aqui, já com os pivôs, e você vai ver que fica tudo limpinho, de acordo com o que se manda o figurino. Bom, pessoal, aqui é a manga, acabou de retirar de lá a situação dela, as arruelas de calço, vê que não tem nada de graxa, né? A dificuldade tá cheia de graxa, mas por fora, né? Esse aqui é o telescópio que um chama de telefone, o outro chama de pivô inferior, superior e tal. Vai aqui dentro. Você desmonta e as folgas vão acontecer aqui nessas buchas e a dificuldade que tem. Então, todo o trabalho que você tem de desmontar e depois você encontra essas peças com defeito. Aí, o que acontece? Você vai perder mais tempo ainda. Por quê? Você tem que mandar ou recuperar essas peças, ou trocar por uma já recuperada da base de troca, ou peça nova, que vai dar no tempo do mecânico estragando. O nosso não. Você vai desmontar, a manga vai ficar assim, tá vendo? Você vai arrancar toda essa parafernália aqui, as engraxadeiras, joga tudo pro lado, continua original e você vai montar os pivôs nela. Simplesmente assim. Você vai fazer esse trabalho. Esse é o pivô inferior e esse é o pivô superior. O pivô superior, ele tem a regulagem, o pivô inferior, ele não tem a regulagem. É simples. E o que vai acontecer? Essas mangas quando é desmontada, muitas das vezes a bucha, ela gira em falso aqui. O que os mandrake fazem? Eles não tem condição de arrumar, porque não tem como fazer, encher ou fazer, fica muito caro o sistema. Eles picotam, tá vendo? Pegam um pulsão, picotam lá dentro, pra que a bucha entre e fique presa aqui. Quer dizer, é uma gambiarra. Aí depois disso aqui pronto, o que ele vai fazer? Ele vai passar o alargador pra pôr essas peças aqui. Então, o trabalho vai durar pouco, vai ter muito trabalho e a durabilidade vai ser curta. O nosso não, não depende de nada aqui. Se ele tiver original, a peça vai descer normal e vai encaixar aqui normal. Então, o que que acontece? Você vai ter as peças toda montadinha, certinha aqui dentro. Aí você pega a outra, a mesma coisa. Você pega a peça, coloca ela, que é de inferior. Ela vai ter que girar livre aqui dentro, ó. Tá vendo? Ó. É perfeita, original, não tem nada arriscado. Enquanto que aquela lá já tem, que é igual aquela que quando desmontar vai ter esse mesmo problema. Então você põe, ó, peça original. Se amanhã você também quiser voltar pra ser original, a peça tá original, você pode colocar de volta. Mas eu duvido que quem coloca o sistema de pivô, quer voltar pra essa parafernália de novo. Certo? Vamos montar aqui então. Esse aqui é a manga do lado esquerdo. Nós vamos montar os pivôs do lado esquerdo. Tá certo? Na caixinha vem, mostrando, lado esquerdo. E lado direito. Certo? Esse aqui é o lado direito. Lado passageiro. É o lado que nós vamos montar essa manga agora, ok? Percebe como é fácil? Vai olhando. Esse é o inferior. Você vai colocar ali embaixo. Coloca o pivô. E depois você vem com a arruela e a porca. Tá certo? Esse aqui, você não tem nenhum segredo. Correto? Porque não tem regulagem, é normal. Beleza. Esse outro aqui, que é o de cima, superior, ele tem o regulador. Esse regulador, ele já é de fábrica. Já colocado, já 99,9%. Cambagem e alinhamento, perfeito. Ou seja, o mecânico acabou de montar, a Kombi tá perfeita, a suspensão dianteira e traseira, ele vai ter que dar alinhamento e cambagem caster já perfeito, ok? É só seguir o que está aqui no manual, instruindo você a colocar na posição correta. É o que eu vou fazer, que essa peça tem uma referência. Essa referência vai estar aqui no lugar da engraxadeira. Você coloca ela, correto? E coloca o pivô, normal. E é só apertar e correr para o abraço, tá certo? Agora, um detalhezinho aqui para os mecânicos. Um dia você for fazer manutenção, ou quando você for montar, para você facilitar o alinhador, para ele não estar sofrendo uma peça pesada, o que aconselha? Passar uma graxinha aqui em volta, de leve, só uma leve lubrificada aqui, ou um óleozinho, aqui e aqui na peça, para você ter o que? A facilidade dela girar aqui, na hora do alinhador usar para fazer a cambagem, ok? É coisinha simples, não precisa aquele monte de graxa para sujar a mão não. É só uma leve lubrificação, bem simples, é só para não passar ferro com ferro, tá certo? Simplesmente isso, opa, é só um pouquinho, aí. E você colocou só nessa peça, para você facilitar o trabalho do alinhador. Só isso, mais nada, está limpinho, pronto. Botou na posição, colocou o pivô, a roela e a porca travante. Tudo isso já está calculado, já no alinhamento. Não vai querer fazer nenhuma outra tentativa que não precisa, entendeu? Então já está pronto, é só você chegar e colocar no local, e apertar o parafuso aqui e aqui, está resolvido o seu problema. Aqui ó pessoal, é só você chegar no lugar certo, colocou, ó, sem bater na mão, vai ó. Certo? Caso tiver duro para entrar, pode ser que esteja um braço aqui um pouco fechado, porque eu vou dar a chavinha de pedra aqui, dar um abertinho um pouquinho, só que nessa, onde o braço tem a pinça que fecha, aí você já resolve o problema, está certinho aqui. E não esquecendo também, esse parafuso que trava aqui, o de baixo, você pode colocar de cima para baixo, mas o de cima, colocar de baixo para cima, para não dificultar na hora do cara fazer a cambagem aqui, usar a ferramenta aqui. Se o parafuso ficar para baixo, vai atrapalhar o alinhador a girar o sextavado aqui, ok? Lembrando ó, o parafuso de baixo, você pode colocar de cima para baixo, para travar aqui, onde vai prender. O de cima, ele não pode ser de cima para baixo, devido ao comprimento, ele vai pegar no sextavado aqui, e vai atrapalhar a ferramenta do alinhador. Então, se monta ele de baixo para cima, de baixo para cima, que é para ele, que é a cabeça para não atrapalhar o corpo dele aqui, na hora de girar e fazer a cambagem e o cárter aqui. Então, pessoal, o furo sextavado, aquele que a gente falou, ele vai nesse furinho daqui, no furo da engraxadeira. Você deixa ele aí já nessa posição, correto? Ele estando aqui, já está 99,9% o carro já pronto na cambagem, no cárter e no alinhamento. Então, praticamente, fica 100%. É só colocar e conferir, o resto depois do alinhador. Então, aquela graxinha que passou, deu aquela lubrificadinha, só para esse sextavado aqui ficar facinho, uma molinha, na hora do alinhador não sofrer, para não ficar pesado. Bom, pessoal, a JC não ficou só nos pivôs, correto? Porque resolveria um problema e deixaria outro. Então, qual é o problema do passar em ar, que a gente falou? Independente da suspensão lá, nós temos também o pino central. Esse pino central é o causador de muita das folgas e a dureza da caixa de direção. E, por consequência, ela vem destruindo também a longevidade da caixa de direção. O que acontece? Esse produto da JC é simples de tirar e de instalar. É tão simples que qualquer criança pode fazer. Mas nós temos aqui um parafuso que é usado, que já acompanha o produto. E esse produto, esse parafuso, é para quando você está lá, se um dia precisar retirar, é só colocar o parafuso e usar um saca, ele vai sair para baixo. Então é muito fácil. Esse pino central, o original, ele vai duas buchas, que você tem que botar e depois passar um alargador. E muitas das vezes o mecânico, às vezes com pressa ou por falta de paciência, ele acaba matando a bucha. Ou seja, ele perde o serviço e tem que começar tudo de novo. Quando não, às vezes também ele vai colocar a bucha e a caixa está um pouquinho deformada porque talvez outro mecânico quis colocar um pino de regulagem e esse pino forçou a caixa e delatou ela. O que acontece? Aí a bucha fica folgada. Então vem aqueles outros camaradas e pega um pulsão e faz uns pulsos para prender a bucha. O que também não é aconselhável. O que acontece? O nosso pino tem três medidas que já é para resolver esse problema também. Se tiver tudo stander original, ele só coloca um stander, pressão ele para cima, beleza, colocou, está resolvido o problema. A caixa de direção vai ficar tão leve quanto está aqui, macio, virando na mão. Isso aqui não é um pino, é um rolamento alongado. Ou seja, essa peça aqui, ela é um rolamento. Enquanto a turma fala que é um pino com rolamento, o nosso não é pino com rolamento. O nosso é um pino rolamento. É diferente. Então, quando você instala ele, o que vai acontecer? Você engraxa uma vez só, a cada dois anos. Se você fizer isso, a cada dois anos, você tem um pino para durar, miseravelmente, dez anos. Então, o que acontece? É um pino para sempre. O cara coloca aqui e não vai estragar. O custo dele, benefício, vai se tornar bem barato. O que nós estamos falando desde o começo, é ajudar o dono da Kombi a ter o seu ganha-pão e o seu sustento sem comprometimento com a manutenção. Removido a bucha, só isso. Você removeu a bucha e vai colocar o pino depois, direto. Não esquecendo de tirar a engraxadeira. Agora eu vou engraxar o pino. As mangas não precisam mais. Só vou engraxar o feixe de mola. Esses quatro engraxadeiras e mais esse aqui, esse pino. E é só que engraxa. Essa parte aqui não engraxa mais, ok? Então é um sistema corretamente ecológico. Então você não vai gastar mais com graxa na suspensão lá e aqui no pino, uma vez cada dois anos. Agora aqui na suspensão, você deve continuar mantendo o sistema original de fábrica, ok? A traseira já está terminada. Nós já constatamos que a traseira agora de 59,5 para 60, original de fábrica, dos dois lados, a altura da traseira. A frente está trabalhando de pé, alinhado, né? Porque agora você vai ver se vai trabalhar o seu período de acordo. Então vai comer mais mandagem, a traseira, a linhagem e também a posição da cambalho. E falamos de produtos, esse nosso produto, o JC, passou quatro anos no laboratório fazendo um todo tipo de experiência e quando terminamos, esse produto, ele foi elaborado, é um aço especial, como se encontra na praça, é tudo produzido por nós mesmos, então esse aço é um aço especial, não vai encontrar em lugar nenhum. Esse produto passou por quatro anos no laboratório e os produtos que tivemos, tivemos algumas modificações. E como todo bom produto, sempre a copa. E esse aqui também não seria uma parte. Com certeza, a copa desse produto por aí, é o chamado ou a peça paraguaia, ou aquela que está a peça segunda linha. Então você tem que tomar cuidado com as limitações que o pessoal copia. O material da JC, inclusive, não tem esse aço na praça e os que copiam o nosso material e que usa o aço que ele encontra pelos fornecedores por aí. E você vai ver que o nosso produto passou por várias modificações porque assim precisou. Depois de terminar, a copa só precisa de uma tonelada mas cada produto desse nosso, cada segundo desse, importa oito toneladas. Nós temos um excesso, talvez, mas nós estamos pensando na segurança e na durabilidade para que o proprietário possa trabalhar tranquilo e ter o seu dinheiro de volta, no trabalho e não viver o dia todo numa oficina. Então nós pensamos no mecânico, nós pensamos no alinhador, nós pensamos também no dono, no proprietário e no seu dono. Se ele ganha dinheiro, nós também ganhamos. Esse é o produto que é patenteado, registrado e a marca é JC. Se estiver interessado, o nosso produto é só entrar lá no nosso site da JC Soluções Automotivas. O telefone é 4453-7258. Você pode falar com o Camilo, pode falar com o João, com o Paulo. e você também tem os nossos distribuidores. Você entra no nosso site, caso você também queira ser um distribuidor, um representante da JC, só entrar lá no nosso site e tem tudo lá para você escolher. Ok? Uma boa tarde e obrigado.